Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Essa reprogramação mental vai mudar o seu cérebro e fazer de você uma pessoa mais feliz, uma pessoa que usa todo o seu potencial e que atrai dinheiro e abundância para todas as áreas da sua vida. De todas as mensagens positivas e ideias que esse áudio vai gravar na sua mente subconsciente, a mais importante delas será a ação. Você vai começar a agir e fazer o que cabe a você fazer, e isso vai trazer resultados incríveis em apenas poucos dias. Ouça essa reprogramação mental de olhos fechados, pode ser durante suas meditações ou antes de dormir. O mais importante é que seja em um momento em que ninguém vai te incomodar. Já com os olhos fechados, procure uma posição confortável, uma posição em que todas as partes do seu corpo estejam apoiadas e confortáveis. Agora, preste atenção no movimento que o seu corpo faz quando você respira. Note como a sua barriga se mexe cada vez que você inspira e expira. Você respira bem lenta e profundamente. Perceba como a minha voz te ajuda a relaxar. Você escuta a minha voz porque você quer ser uma pessoa mais feliz e próspera. E você sabe que escutar essa reprogramação mental repetidamente vai te ajudar a ser essa pessoa que é feliz em todas as áreas da sua vida. Você sabe que a sua mente é poderosa e que ela pode te ajudar a ser essa pessoa mais facilmente e em poucos dias. Por isso, eu quero que você se imagina daqui a várias semanas quando já tiver escutado esse áudio repetidamente e já estiver colhendo todas as coisas boas que você merece. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você não se culpa pelos seus erros. Você entende que a vida é uma jornada de acerto e erro e que é assim para todo mundo. Quando se pegar pensando em algum defeito seu, eu quero que você pare e pense. Será que alguma outra pessoa com esse mesmo defeito já alcançou o sucesso na vida? Daí, você vai voltar a pensar em coisas boas e naquilo que você faz bem. A partir de agora, sua mente vai encontrar soluções para todos os problemas que surgirem no seu caminho. A sua mente só foca na solução, só foca em resolver e ela faz isso muito bem. Você gosta de aprender e de trabalhar nos seus objetivos. Porque você sabe que é muito fácil aprender qualquer coisa hoje em dia. Você aprende até assistindo um vídeo. Você aprende coisas novas todos os dias. Por isso você é uma pessoa tão bem sucedida. Eu quero que você imagine agora uma pessoa que admira muito você. Alguém que gosta muito de você e que vive te elogiando. Se você pudesse entrar no corpo dessa pessoa agora e te enxergar através dos olhos dela, que tipo de sentimentos bons essa pessoa sente quando pensa em você? Que tipo de pensamentos ela tem sobre você? Eu quero que você sinta todos esses sentimentos bons e como você já é uma pessoa de sucesso. Você se conecta com a energia do universo e isso te ajuda a ser uma pessoa cada vez melhor. Agora eu quero que você imagine a sua vida ideal. Veja no espelho o seu corpo ideal e sinta como é bom ter esse corpo saudável e bonito. Como é a sua casa ideal? Eu quero que você se imagine na sua casa com todas as pessoas que você ama. Sinta como é bom saber que todas as pessoas que você ama estão bem. Você tem essa vida maravilhosa porque é você que escolhe os seus pensamentos. E você só pensa em coisas boas o tempo todo. Você entende que o mais importante na vida é ser feliz e tratar todas as pessoas com amor. Você é uma pessoa que está sempre vibrando energia positiva. A partir de agora, sempre que você estiver se sentindo mal com alguma coisa, você vai parar, fazer o que cabe a você fazer e pronto, vai voltar a se sentir bem. E isso vai acontecer de forma automática a partir de agora. Agora, você vai sentir mais vontade de fazer as coisas, vai gostar de trabalhar nos seus objetivos. Você gosta dessa versão bem-sucedida de você. E agora que você sabe como é a sua vida ideal, todos os dias você faz alguma coisa que te leva nessa direção. Você se sente feliz quando pensa nos seus objetivos. Você se cerca só de pessoas positivas e não liga para o que os outros falam de você. Seus pensamentos são energia que vibram e que atraem as coisas para a sua vida. Você está sempre buscando melhorar. Você sempre se pergunta, como eu posso fazer isso melhor da próxima vez? Você é uma pessoa motivada e sabe o que quer. Parabéns! Você é uma pessoa bem-sucedida e o dinheiro vai na sua direção. Você está desenvolvendo uma consciência de prosperidade. Você se cerca de pessoas de sucesso. Você gosta de falar com as outras pessoas sobre o seu trabalho. Imagine agora muita riqueza e abundância fluindo na sua direção. Sinta como é bom ter todo esse dinheiro. Como é bom poder fazer o que quiser na vida. O dinheiro é bom e você sabe disso. Você é uma pessoa generosa e ajuda muitas pessoas com seu dinheiro. Agora, imagine a sua versão rica. Como é a sua aparência? Que roupas você usa? Sinta como é bom ser essa pessoa próspera, que caminha confiante, sempre com um sorriso no rosto. Sinta como é bom ter dinheiro. Lembre de momentos do seu passado em que se sentiu dessa forma. De momentos que se sentiu bem porque o seu dinheiro te proporcionou coisas boas. Antes, a sua mente esperava coisas boas acontecerem para fazer você se sentir feliz. Agora, você entra nesse estado de felicidade automaticamente. Você sente gratidão várias vezes ao dia. E por causa dessa repetição, você produz os resultados que trazem benefícios para a sua vida. Com a prática, fica cada vez mais fácil entrar nesse estado de felicidade e gratidão. Quando você se sente bem, você reforça esses caminhos neurais no seu cérebro. Você é uma pessoa feliz porque você sabe aproveitar o momento presente. Você encontra alegria e beleza em todos os lugares. Se sentir bem faz parte da sua vida agora. Agora, você se sente feliz e alegre com qualquer atividade do seu dia. Você vai se tornar uma pessoa mais ativa. Uma pessoa que faz o que tem que fazer e que gosta disso. Você vai sentir prazer em fazer o que te põe mais perto dos seus objetivos. E a sua mente vai te ajudar a chegar lá. Agora, eu quero que você repita mentalmente as frases e sinta o sentimento bom que elas despertam em você. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu mereço tudo de bom na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos. Por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. Eu sou uma pessoa boa. Eu somos uma pessoa37. É uma pessoa, dizer, eu sou uma pessoa para me trazer surpresas boas. Obrigado.